Falamos agora da arte da tanoaria e da importante profissão de tanoeiro que está em vias de desaparecer. Ei! Isto era só uma brincadeira! Senhor Realvas, o que é um tanoeiro? E porquê que estão a desaparecer? Olha, o tanoeiro é um indivíduo que fazia vasilhame para envasilhar o vinho, não é? Portanto, estamos a falar, por exemplo, de pipas, de pipos... De pipos... Qual é a diferença entre pipa e pipo? O pipo é mais pequeno e as pipas já é uma coisa assim maior... Portanto, tem a ver com o tamanho, é isso? Tem a ver com o tamanho... E cá em casa sempre se fez estas pipas, estes pipos... Já desde o meu avô, salvo eu já de caminho para ele dar para os seus 100 anos... Portanto, já é uma história de família... Já é uma história de família... Que tipo de madeiras é que usam? Tem de ser uma boa madeira de castanha ou carvalho, mas de preferência é carvalho português... Usam muito agora o carvalho francês e o carvalho estrangeiro... Mas de preferência é o nosso carvalho... E precisam de algum tratamento especial? Não, é serrar e secar ou tem por ó... E no fim está seco... Então começa a ser moldado o pipo, é isso? A ser moldado... E quais são as medidas que existem? Existe uma medida, por exemplo, de 80 a 70 a 80... Que é para barris de 100 litros e 125 litros... 85 que é para barris de 200 litros... Antigamente quais eram os que tinham mais saída? Mais pinga melhor, não é? Não, eram estes, aqueles... Eram os 200 litros, os 100 litros... E como é que aqui as pessoas, os seus clientes, os agricultores certamente... Lhe pedem uma pipa... É consoante os litros, como é que... É consoante os litros ou consoante os almudes? Almudes? Almudes! Que é o quê? O que são os almudes? Os almudes de diferença... Há diferença de terra para terra, por exemplo... De concelho para concelho, não são todos iguais... Os almudes é uma medida? É uma medida... Portanto, um almudo aqui no concelho de Tábua é de 40 litros... Este barril é de 5 almudes... Se formos ali para o concelho de Pernacova... O almudo já é só de 20 litros... Este barril já é de 10 almudes... Portanto, um almudo corresponde a X litros... A X litros... Mas não faz só pipas e pipos, não é? Não, também se faz isto... Isto são os baldes... Sabe porquê que era isto antigamente? Conte-me tudo... Isto era para servir o... As refeições aos corruxos... O que são os corruxos? Porcos... Pronto... Sr. Relvas, proponha um brinde aos tanueiros... Faça muitos tipos... Aos tanueiros, não é? Ele já bebe... Aos tanueiros... 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 Aos tanueiros...